Fala aí galera, tá tudo surto? Tô voltando aqui com o gameplay de Plant Fest Zombies 2 E vamos pra mais uma festa da pinata Agora eu vou entrar, eu gosto de ficar variando o mundo que eu vou entrar E essa aqui cara, é uma festa da pinata repetida e não tem muito tempo não Tem acho que uma semana, não sei porque eles repetiram assim tão cedo Porque eles repetiam de vez em quando, eu tô ligado Mas repetiram muito cedo Caraca, onde tá meu vídeo? Vai dar pra matar isso É, já que não dá pra matar, né? Juntos a eles Só que agora eu fiquei sem... sempre esse cara aqui Preciso de cogumelo Isso, obrigado O cogumelo vai ficar de cara aqui e esse aqui eu preciso de alguém Isso, você é alguém Tá, melhorou um pouco a situação Que já foi um começo meio tenso Vou botar aqui, já que essa pila demorei mais a colocar as tretas E aí, o cara tinha que ser nas costas do cara, né? Não podia ser de boinha, ficar... não Tinha que ser nas costas Eu vou botar isso aqui É, ele não vai morrer, então vai ter que ser assim mesmo Porque, obviamente, foi nas costas Daquele carinha ali que estava fazendo a limpa Não, ele morreu Acho que eu me precipitei, então Vamos fazer aqui Essa fila, né? Esse aqui morre Esse aqui eu vou botar aqui no último recurso Aqui no meio Ah, o outro chegou ali também Mais um aqui, bolado Botar esse aqui, aqui Um em cada quino aqui Já pra evitar problemas Aqui a gente bota um atirador Outro atirador Já tá vindo um maluco morando ali Outro aqui Ih, tá vindo esses boi bandidos, cara Justamente na fila que não tem gargantos, né? Porque... Por quê, né? Lógico que haviam na fila que não tem gargantos E eles caem em cima dos dois Ah, ainda bem que eles não comeram a tempo Botar a linha ali Mas eu só virei um desses boi bandidos Virei um deles Beleza, estamos volando Vamos fazer aqui uma treta Esse aqui também Acho que eu tinha que colocar esse aqui, mas beleza Vamos indo Vamos guardar esse aqui por enquanto Vou botar essa aqui pra ajudar a bater Vou botar essa aqui pra ajudar a bater Vou botar esse recurso Até que foi... Foi tranquilo Vou até atrasar aqui Vou ficar zoando Vou ficar zoando Virou garganto e acabou a fase E eu tô fazendo aquele esquema aqui Que eu só tô me ferrando nesse esquema Opa! Doze gemas Mas agora eu não quero mais Eu preferi o ouro Porque agora eu não quero mais gemas Agora eu já completei o zengarden Não sei que vai ter mais alguma coisa Com gemas pro futuro Que por enquanto Meu zengarden Está completo As gemas não servem pra mais nada definitivo Eu não gosto de ficar gastando gemas Pra, sei lá, acelerar planta Ou coisa do tipo Então as gemas agora já não são mais importantes pra mim E o dinheiro Deu um tapa no microfone É importante Pra quando eu entro e saio Pra fazer as pinatas Bom, galera Se você gostou do vídeo E ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal Pra acompanhar os próximos vídeos De Plant Fast Zone 2 E dos outros jogos do canal Não se esqueça de deixar seu comentário Deixar seu gostei no vídeo E compartilhar no seu Facebook Twitter Google Plus Na rede social Que você mais participa E ainda não sabemos Nem qual vai ser o nome Da próxima expansão Então é isso, galera Falou E até o próximo vídeo Aqui no The One Games E fui!